Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibreza na vibe do Kevin Crane Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibreza na vibe do Kevin Crane Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa vem jogando, abre o fete a pica aqui Façando e me sensualizando, eu dou aquela sorte A velha idosa vem jogando, abre o fete a pica aqui Façando e me sensualizando, eu dou aquela sorte Vem de semana é de ler, que o inscreva vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem, trabalhe de comunidade Já avisei pro Kevin Crane Tiago Silvestre do Youtube, é outra parada Entendeu? Só o cloro pra todas as gostosas Elas vão só a pepeca Vão bailar, não tem jeito, tem bagulho de verdade Ver a sua cantua, se envolver com o seu dinheiro É a sua cantua, se envolver com o seu dinheiro Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é um verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Fica de infinito, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, viu, crê Senta, 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 senta Tiago Silvestre é o forco da espiranha, porra Muito querida, muito querida Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vamo dar sim, toa Peito eher, não se apega Toma, toma, na pepega R технологia, não se apega Toma, toma, na pepega R weaponina, não se apega Toma, toma, na pepega FF quando tem bala, abraço com o nego, my friend, passa lá misión, let's go, let's go, baby Fica garoa, eu vou te apresentar o meu trabalho do engenheiro Hoje a taxa, churrascada e piscina Você tá bem o verdadeiro puteiro, vamos pra ganhar, que tá tudo bom Fica de crime, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim, não tem qualquer meu crê Sucessada com as gatas, churrascada e piscina E meu mano aperta pra elas entra no crê Elas pula na piscina, depois pula na pica Elas pula na piscina Esse é o Thiago Silvestre, mano, é sempre trazendo novidades, não tem jeito Depois pula na pica, elas pulam na piscina Depois pula na pica, elas pulam na piscina Primeiro eu taco em tu e depois taco nas colega Pula, 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 trepa, trepa, desce na pica novinha Coça nos amigos da boca Coça, coça nos amigos Pisca, xereca, quando vê o parafal Então roça nos amigos Coça, coça Então roça nos amigos da boca Coça, coça nos amigos Aí maré, fucinho Pega fita Mas se ela quer o desenvolvido 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 O gilinho que é do local Ela clama no caixa E o Jc Briga na porta do colégio Ao quebrar Aí chuta o local da pica Tchau, você vai Faz vocação do voo roçando Esfregando no seu meio Vocação do voo roçando Esfregando no seu meio Vem se eu vim filmando As chamas amiga Lança roça e muita bagunha Ela tá com o primê Ela tá com o primê Ela sentou aqui pela rebola Na piroca Ela desce Tá roçando a bucita no AK-47 Vai no tomatoma 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 Música Hoje é dia de provar e do bebê, de ficar embasado e ver como elas dançam Tomei no balão, o isque tá no copão, então traz aquela água de coco Repara o jeito que elas me olham, sabe que eu tô na postura Então vai novinha gostosa, empina a bunda Joga o bucetão no chão, joga o bucetão no chão Joga o bucetão no chão, joga o bucetão no chão, na bunda Joga o bucetão no chão Ah trabalho lindo é do Thiago Silvestre naquele... Todo aquele gato que tá na mídia mesmo Afronta é guerra, posta várias fotos mas a roupa é da colega Afronta é guerra, posta várias fotos mas a roupa é da colega Devolve logo essa porra que ela tá te perturbando Tá curtindo as tuas fotos, parece que tá cantando Então se confusa em trilhos, nem fala mais com ela Devolve logo essa porra aí só me dá a vida dela Tá esperando o quê? Vê se tua mente não discorda, daqui a pouco bosta foto no deboche Tá esperando o quê? Vê se tua mente não discorda, daqui a pouco bosta foto no deboche Mas joga Afronta é guerra, posta várias fotos mas a roupa é da colega Afronta é guerra, posta várias fotos mas a roupa é da colega Afronta é guerra, posta benefit Inferno é guerra, posta várias fotos mas a roupa é da colega É guerra, posta várias fotos mas a roupa é da kaka O jeito tá foda, causada no youtube, causada na porra da página, briga na porta do colégio, pau quebrando, aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre, hahaha, oi piranhão Vamos foder, gostosinho, na roupa do botinho, só pra se gostar, que eu te botar, botar Vamos foder, gostosinho, na roupa do botinho, só pra se gostar, que eu te botar, botar Tente me achar, no final do baile, vou tá mal, de lançar, na moral, vem com a mulher, senta no pal Vamos foder, gostosinho, na roupa do botinho, só pra se gostar, que eu te botar, botar Vamos foder, gostosinho, na roupa do botinho, só pra se gostar, que eu te botar, botar Vem pro baile de favela, vem foder, põe irmãozinho, voltei pra ficar tranquilo, do nada esbarrei contigo Tente me achar, no final do baile, vou tá mal, de lançar, na moral Vem com a mulher, senta no pal Ai malandragem, para com esse bagulho de beatzinho de vagarinho, meu irmão Vem escutar, ritmo outro, vai no canal do Thiago Silvestre O batom é fabricado de pico, e se tentar cê vai ficar fudido, o fuzil do Zulu cuspir no fogo, doido pra pular a larancha cria de novo, e se se tentar vai tomar só a rajada, quer que a trampa não tem bala contada, nem a bunda o funkeiro é barulhento, ele se apontou o cu e depois sai o coelho, 23 é o terror da praça cita, Tá com 30, tá com a cara de madeira, de parafó botando pra foder, terror dos milícias é o meu mano PT, aqui no bato eu sou o menor que zico, se tentar cumaça cê vai ficar fudido, o GTA ponta no seu G3, 21 tá de AR doido pra matar vocês, nome é de balade de menorzinho, valeu jogador, valeu mano Jardim, aqui no bato eu falo pra vocês, Na grama eu tiro um em um, é oito, dez, 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 seis, avançamento é pular na chacria, em vermelha aquela porra pontinha, vamos cumprir a ordem do chefão, vamos tomar a chacria, pedido com paixão, eu quero ver se as tenta no bato, botou o bigode, os menor acertou, Gosté é a cara, é a pg3, belícia se brotar, não vai matar vocês, eu quero ver se as tenta no bato, botou o bigode, os menor acertou, Aperto, Vosté, AK, E.O.P.I.G.3 Belícia se brotar, não vai botar vocês Eu quero ver se as tenta no bar O top-bobody, o menor acertou Vosté, AK, E.O.P.I.G.3 Belícia se brotar, não vai botar vocês Aperto, Vosté, AK, E.O.P.I.G.3